Olá, amigos do Férias na Flórida! Eu sou a Sabrina Nehoma e tô aqui com mais um vídeo pra você. Hoje nós vamos falar sobre os parques que tem em Orlando. Sabia que não existe só os parques da Disney em Orlando? É, gente, tem 14 parques em Orlando que fazem parte de 3 grupos de parques, que é Walt Disney World, Walt Disney World, tá? Não é Disneyland, é Disneyland, muita gente, vamos dizer, que confunde, né? Disneyland lá na Califórnia. Walt Disney World é o Disney de Orlando, tá bom? Então, Walt Disney World, Sea World Parques e o Universo Orlando Resort. Sabe o que é o mais incrível nos parques? São os cenários, isso que deixa você sem fôlego, né? Você fica emocionada, cada área tem uma música, um cheiro, um tema, isso é muito legal. Você vivenciar aquela área que você está ali. Isso é muito legal dentro dos parques. Uma dica antes de falar de todos os parques é se é a primeira vez que você está indo, não aconselhamos ir em dois parques no mesmo dia, tá? Porque às vezes você vai ver na correria e pode ser que às vezes passe uma coisa bem legal aí de se ver e você vai perder isso. Então, cada dia para um parque. Fique atentos aos horários dos parques. Cada época do ano, abre e fecha em determinados horários. Então, fique atento, consulte no site para você não perder o horário que abre e o horário que fecha, tá bom? Uma outra dica aí que vale muito a pena é você chegar 20 minutos antes aí da abertura do parque. Os estacionamentos abrem 20 minutos antes, então você pode chegar com calma para você entrar nos parques e aí você pegar a abertura. Alguns parques têm umas aberturas no início e vai pegar as melhores atrações bem vazias. Isso aí que é o mais interessante aí. Então, vamos conhecer esses grupos e esses parques aí. No grupo do Walt Disney World, é composto de seis parques e um centro de entretenimento, tá? São quatro parques temáticos, que é o Magic Kingdom, Hollywood Studios, E dois parques aquáticos, E dois parques aquáticos, Typhoon Lego, E blizzard beach, E temos o centro de entretenimento, que é o Disney Springs. Cada parque tem sua peculiaridade nenhuma igual a outro. Nos parques da Disney, existe o Fest Pass, que é você ir na atração sem pegar fila. No nosso canal do YouTube, a gente tem aqui falando sobre como agendar e como funciona esse Fest Pass. Vou deixar na descrição do vídeo. Então, esse é o grupo do Walt Disney World. Agora nós vamos falar do Sea World Parques Entretenimento. Ele é um parque ligado aos animais, principalmente os marinhos. Mas temos aí, são cinco parques. Três parques são temáticos, que é o Sea World, Descobre e Cove, E o Busch Gardens. Temos dois parques aquáticos, que é o Aquática, Adventure Island, Busch Gardens e Adventure Island ficam na cidade de Tampa. Tampa fica a uma hora de Orlando. Neste grupo, existem vários pacotes de compra de ingresso. Consulte nos sites aí. Um outro grupo, o mais novo de todos eles, inaugurado em 1990, é o Universal Orlando Resort. Este grupo possui três parques e um centro de entretenimento. São dois parques temáticos, que é o Universo Estúdio Flórida, Island Adventure, e um parque aquático, que é o Vulcano Bay. O centro de entretenimento é o City Walker. Alguns desses parques têm eventos durante todo o ano, que é paga à parte. Então, por isso, fica atento aos horários, né? E essas datas. Por exemplo, Halloween, que adoramos tanto, que tem tanto no Universal Studios, quanto Magic Kingdom. Mais uma dica pra você. Em todos os parques, possui o mapa. E tem sim em português. Então, você pode ir lá e pegar o mapinha seu em português, tá bom? O que você não pode esquecer de levar pros parques. protetor solar, boné, óculos de sol, tênis confortável e uma garrafinha de água vazia. Pois não pode entrar com nenhum tipo de líquido nos parques. Então, você pode levar a garrafa vazia e encher em um dos bebedouros. Em algumas atrações dos parques, você não pode entrar com adereço nenhum. Objetos soltos, mochila, nada disso. Então, você tem os brinquedos disponibilizados, os caninhos, né? Que podem, alguns podem até ser de graça e outros você vai pagar entre 1 e 5 dólares. De acordo com o tempo que você for deixar lá. Tá bom? Agora, se você tá apenas com boné, com óculos de sol e carteira, você tem a opção de deixar em umas caixas que fica na entrada da atração. Tem umas caixinhas que você pode colocar esses pertences lá e na atração, seja uma montanha roça, alguma coisa assim. E na atração, e assim que sair de lá, você pegar esses seus objetos, tá bom? Claro que toda atração, no final dela, você sempre vai sair na lojinha podendo trazer vários produtos aí bem legais. Então é isso, gente. Não tem só Disney, tem o Universal Studios e Sea World também. São três grupos em Orlando, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo aqui, se inscreva no nosso canal. A gente tem várias dicas legais aí. e nós não falamos só da Flórida, não. Temos dicas da Califórnia, Las Vegas, e tá vindo Texas, tem muita coisa legal aí. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você ainda não tem visto, solicite o visto conosco aí que a gente faz toda a assessoria e pra você. Até o próximo vídeo. Até mais!